Bom dia, bom dia galera, cabra tieta aqui ó Comendo a raçãozinha dela, milho com TL É show papai Tamo junto misturado aqui um tempo bom pra chuva aqui na cidade de Statescrime, Itapopo É a tietona aqui Aqui é o minicite, bairro do Luar Muita ata gente, vai dar aqui ó Pé de ateira aqui, lotado de ata É ata muito Minicite, bairro do Luar, oficial Itapopoca, Ceará, é show papai Olha o galão aí ó É show, cuida Só galinha caipira Sucesso Minicite, bairro do Luar